Boa noite, né? Sexta-feira, a gente está aqui estudando, né? Estou esperando só um pouquinho mais, para ver que os colegas de vocês chegam. Mas é bom que a gente vai conversando um pouco. E eu vou entendendo quem somos nós, né? Quem são vocês, quem é eu também. Nesse processo todo de aprendizagem. Eu acho que é o meu computador, né? Bom, o que foi, né, agora? Eita! Como é que está saindo? Tá bom? Estranho. Bem, voltando, né? Sabe que o professor agora, ele tem que se adequar bastante a esses novos métodos, novos métodos. E o IDAAM tem feito o possível para garantir aí que quem não possa vir, acesse o conteúdo todo, todo esse conhecimento. Esse módulo, engraçado que alguns módulos passados, eu peguei mais o final do módulo, né? As duas aulas finais. E as aulas iniciais eram outro professor. E isso também vai acontecer nesse módulo. As duas aulas finais vai ser dada pelo professor Vicente, se eu não me engano. E eu vou dar as duas aulas iniciais com vocês. Esse módulo de criatividade, né? De aprendizado. Todo esse processo. Aí, primeiro, eu queria... Eu sempre falo que essa dinâmica de falar nome é, às vezes, até constrangedora, né? Parece que a gente está no jardim de infância, né? Fale o seu nome. Mas eu vou perguntar o curso que vocês vão fazer. Que aí eu queria entender o quanto a criatividade vai ser usada, vai ser... O quanto que vocês vão acessar aí. A gente está no módulo comum e ano que vem vocês vão acessar o módulo específico. O que é o curso que vocês escolheram lá para se matricular? Aí, eu vou começar. Pode só falar o... Não precisa falar, não. Eu só quero saber o curso. O seu... Exato. O seu serviço social. O seu serviço social. O seu serviço. O seu serviço. O seu serviço superior. Ah, que legal. O seu serviço superior. O seu serviço controladoria. Controladoria. E a área de produção e lima no século. Lima no século. É o mesmo seis sigma, o lima no século, a diferença que é. O seu também mesmo? Lima no século. Boa noite. Boa noite. É, qual foi que você matriculou? O seu serviço controladoria. Dupla certificação, né? Legal. O seu. Outra cidade. Penaluzia. Esse aqui é o penaluzia. O seu. Gestão de pessoas. Desafiador. E o seu? O seu. Que legal. É. Mente e verso. Não sei. Eu achei que era a graduação. Ah, sim. Eu e o Tama, tudo bem. Não, exatamente. E a gente costuma falar muito do... O que que vocês esperam também nessa disciplina, né? Eu considero, não é porque eu dou aula aqui, mas eu considero que da AN tem uma grade muito arrojada, muito atualizada, muito atualizada, essa é a palavra, atualizada com o mercado, com a dinamicidade do mercado, né? Que às vezes a gente precisa... Quem é esse profissional que precisa estar no mercado? Boa noite, está à vontade. Quem é esse profissional que precisa estar no mercado? Ah, tudo bem. E aí a gente vem perguntando essa disciplina, esse módulo que vocês estão acessando agora, que para alguns... Meu colega que é o primeiro, né? Agora, mas esse vocês já estão juntos há dois módulos? Eu estou no primeiro. Primeiro módulo? Primeiro para todo mundo? Gente, estou inserindo vocês aqui na... Ah, sim. Nossa, não, eu sou a professora que está começando, ninguém me avisou. E vocês estão no núcleo comum, né? Todo mundo aqui está no núcleo comum e depois vocês vão se dividir para cada um as suas disciplinas específicas. E o nosso núcleo hoje, né? Nossas aulas, o que a gente vai conversar muito é sobre essa criatividade, né? A nossa aprendizagem também baseada em problemas, que é a nossa vida, né? Se vocês forem parar para pensar o que é uma aprendizagem baseada em problemas, né? O que é isso que exige da gente a criatividade? Aí eu sempre faço uma pergunta, né? Assim, bem básica. Quem aqui se acha criativo? Eu. Olha ali. Como é o seu nome? Maria. Porque eu já estou em tempo na área da educação, né? Então, se não tiver criatividade, vá com os meninos de 5, 6, 7 ano, não vai ter sucesso. Então, assim, eu aprendi, pelo menos eu gosto. Quem mais quer ser criativo? Só a Maria? Será que a gente tem um pouquinho de medo de falar? Será que se eu for falar aqui que eu sou criativa, a professora vai mandar resolver já um problema aqui? Eu não vou nem saber para onde começar, né? Gente, o que eu tenho para falar para vocês, assim, todos nós somos criativos, tá? Todos nós temos um processo de criatividade que é muito baseado nas nossas experiências, né? O que a gente vive. Dentro de alguns cursos aqui específicos, se eu não me engano, vocês vão acessar também no módulo comum. Então, a gente tem um trabalho, há muitos conceitos de design e think. Eu não sei se alguém já teve esse contato, né? Que é essas metodologias que estimulam o trabalho em equipe, estimulam a criatividade conjunta. E quando a gente estuda um pouquinho de design e think, a gente começa a aprender por que tudo é feito em grupo, né? Dentro do design. Porque existem estudos que falam, assim, o meu processo é criativo, o meu cérebro tem uma porcentagem que é ali onde gera as ideias, é a parte criativa e tudo mais. Então, que isso, quando a gente é criança, isso é muito grande, representa 25% do processo. Vocês podem observar a Maria também, que é acostumada ali, apesar que o quinto ano eles já estão com quantos anos, né? Dez. Dez anos, mas ainda são muito criativos, né? A criança é muito criativa. Ela vai, resolve, faz ali, às vezes, alguma coisinha errada, mas ela faz coisas que você às vezes nem imaginou. Como que ela fez isso, né? Como é que ela conseguiu fazer essa situação aqui? E ao longo que a gente vai crescendo, o que acontece? Imaginem só o que acontece. À medida que a gente vai crescendo, ganhando as nossas experiências, estudando, né? A gente vai perdendo esse potencial criativo da criança. A gente vai diminuindo essa porcentagem dentro do nosso cérebro. Então, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando a gente chegar ali, depois dos 30, que você já tem uma formação, já, enfim, trabalho e tudo mais, essa porcentagem representa menos de 2% do nosso cérebro. Mas é o que faz muita diferença, tá? Tipo, ah, professora, eu tenho 2% do meu cérebro só criativo, então eu não sou inteligente, nada disso, tá? Os 2% que todos nós usamos e acessamos. Só que quando nós estamos em grupo, resolvendo um problema, eu acesso os meus 2% e os 2% de toda a minha equipe. Essa é a regra, né? De você trabalhar em equipe, criatividade, né? Quando as empresas falam bem assim também. Eu preciso de uma equipe multidisciplinar, né? Tipo, assim, uma equipe com várias experiências. Eles estão buscando isso. Pessoas que têm visão diferente e isso vai lhe dar processos criativos diferenciados para resolver o mesmo problema. E aqui vocês vão se deparar um pouquinho com isso, né? Com esse formato mais de criatividade. Depois disso, né? Eu me apresento, eu falo que agora a gente não se conhece, né? Com máscara, sem máscara. Vocês vêm na rua, sem máscara, já me conhecem, tá? Tirando a foto, trabalhada mais de... Só sou eu, Glaucia. Me chamam Glaucia. Glaucia Campos, né? Hoje eu trabalho numa OCIPE, chamada SoftTech. É uma OCIPE que trabalha em inovação e transformação digital. Ela atende o Brasil todo nesse sentido. A gente faz vários projetos de empreendedorismo, inovação. Aplica muito, muito essas situações de criatividade, entendimento de processo, para a gente construir programas e projetos também. Também sou muito próxima de uma comunidade de novos negócios aqui na região, chamadas Startups, né? Não sei se alguém já teve contato. Que é a Jaraqui Valley. E também, a gente chama de Hostess, né? Mas é Hostess, é anfitrião de um portal de comunicação focado em ecossistema empreendedor chamado Manal Digital. Então, por favor, vamos nos conectar lá pelo LinkedIn, tá? Quem não tem LinkedIn, ative o LinkedIn. Hoje o LinkedIn é uma das redes sociais que recrutadores acessam, né? Assim, existem empresas que só contato através do LinkedIn. E vocês têm que saber como trabalhar também essa rede social mais profissional. Meus e-mails ali, mas meu telefone, podem tirar foto, anotar. Mas no final também eu vou passar novamente essa tela. E aí, muita satisfação estar com vocês aqui hoje, nessa noite de sexta-feira e amanhã de manhã, né? Na sexta-feira, todos nós somos guerreiros de estar aqui. Eu sei que é quando eu estava aí no banco do aluno. É difícil. Agora nem sei, né? Que a gente... Agora a gente vem de casa, às vezes, né? Todos vocês estão no processo de home office ou estão trabalhando? Mesmo indo para o trabalho? Nem entrou. A gente nem entrou em home office, né? É uma realidade, às vezes, de pouquíssimos. Mas, enfim. Então, está valendo a experiência que eu tinha também. A gente vem para casa, a gente está cansado. Mas a gente precisa aprender a se qualificar, né? Então, é o processo. E a pergunta é, por que a gente estuda, né? Eu já dei umas respostas aqui. Por que a gente estuda criatividade? Só a Maria levantou a mão. Eu sou criativa. Eu já fiz o tempo. Mas todos nós somos criativos. Todos nós temos processos de criatividade. E a gente vai aprendendo, a passar do tempo, a como a gente acessa mais as nossas próprias criatividades. Então, como é que eu me torno mais criativo? Como é que eu consigo engajar, resolver um problema na minha empresa que exige de mim uma resposta rápida, né? Com criatividade. Aí a gente vai aprendendo a lidar com isso. Existem várias técnicas desse processo. Que, ao longo aí do... Você vai adquirindo essa experiência, você vai amadurecendo isso e entendendo. Nesse processo criativo. Eu trabalho muito com validação de novos negócios. E esse processo criativo também é muito estimulado, né? Quando a gente fala muito que quem está construindo um novo negócio precisa escutar muitos feedbacks, né? Trocar muitas ideias. Escutar o outro. E, às vezes, a gente nem tá boa lá pra isso. Mas o simples fato de você estar com uma ideia, um processo, né? Ah, eu queria implantar um novo processo. Aqui na empresa. O simples fato de você trocar uma ideia com alguém sobre o assunto, isso amplia a sua mente daquele problema. Isso dá novas perspectivas. E alguém tem mais alguma resposta? Por que é importante a gente estudar a criatividade? Quer compartilhar alguma coisa? Por que é importante a gente estudar a criatividade? Quer dizer, aqui, a gente prepara você. Ainda não tem algumas situações, né? A gente tem que tentar a criativa na hora. Você pegar uma solução? A gente vai fazer um porquê, né? Eu também tenho que tentar a rá... A gente tem que ser criativo na rá... Criatividade na rá... Exatamente. Alguém mais pensa alguma coisa? Aqui pode ir rato, tá gente? Aqui vocês estão pra compartilhar informações. Por favor. É uma necessidade que a gente tem de pensar. O colega bem colocou no dia a dia das profissões, das suas atividades. Você acaba entrando numa cadeia de produção aleatória. Todo dia eu tenho que fazer aquilo, tenho que atender o cliente, eu tenho que desenvolver um só, tenho que fazer aquilo. Então você entra no centro comum. Eu acho que quando você aguça, não, eu preciso ser criativo, então você se estimula. Então a necessidade da criatividade é justamente pra você estimular a pensar diferente, pensar fora do centro comum. Por que que foi assim? É assim que foi assim ou então pode ser de outro jeito? É a famosa frase que você olha todo dia no... Você observa os caras catadores de lata de recifladores? O cara tá colocando a latinha dele ali pro ônibus passar em cima e ele precisa ficar amassando. Um monte de gente que vai lá e amassa pro pé. O cara jogou lá pro ônibus amassado, criativo, pensou diferente, tem nenhuma prática. Então a criatividade, a necessidade é de estímulo. Precisa se estimular diariamente a pensar diferente. Correto, exatamente. E dizem que o Steve Jobs, quando ele queria ter novas ideias, na verdade, a história tem a lenda, a lenda que em volta dele é o seguinte, quando ele teve a ideia do telefone do iPhone, que é esse telefone de slide que revolucionou todo esse processo de a gente lidar com essa tela, ele foi pra um centro budista, passou alguns dias meditando, tipo, levando a mente dele. E quando ele voltou, ele voltou assim, com outro espírito e teve as ideias todas criativas. Então, quando o nosso colega, seu nome, Renato. Renato. Renato, desculpa, esse lado aqui, ele fica surdo por causa do fone, a expulsão não anda, mas tudo bem. Quando o Renato fala, a gente precisa sair do senso comum, a gente precisa sair dessa caixa que a gente é acostumado a viver. Quando o Steve Jobs, da maneira dele, ele identificou aquilo que pra ele tornou a criatividade dele cada um de nós vai identificando esse processo. Ele saiu de dentro da caixa do que a gente chama de senso comum pra olhar de cima e pensar diferente. E pensar o que, geralmente, uma pessoa que é muito acostumada com a sua rotina tem mais dificuldade de imaginar. Conhece essa rede social? Opa! Eu tenho muitos problemas para trabalhar. Eu não tenho um problema para fazer isso. Aí, eu começo a trabalhar com a sua rotina e eu tenho muitos problemas de demora, então... O primeiro dia deu um recomeço, né? Aí, acho que quando eu cheguei em casa, eu vou dizer, eu tenho que ter uma forma de tentar entregar o pedido certo, mas as pessoas certas. aí, foi quando eu comecei a perguntar umas três pessoas, né? E já não estava no pedido, né? De tal pessoa, tal. Aí, a minha chefe até falou, por que você está fazendo... Eu falei, é mais fácil chamar o... A pessoa, pelo nome, aí dá pra saber quem é o sentido. Há uma boa ideia e é uma coisa extremamente simples, né? o nome deu bastante a... E o legal... Como é seu nome? Dauzira. O legal que a Dauzira compartilhou é que todos nós temos um processo, um processo de aprendizado. Às vezes, você aprende escrevendo, às vezes, você aprende mais lendo, às vezes, você aprende mais visual, né? Alguns desenhos também, um processo criativo dentro dessas empresas que utilizam métodos ágeis, né? Não sei se vocês trabalham na empresa de vocês que já têm implantado a cultura ágil, tipo, Scrum Master, CEO, enfim, algumas empresas têm e as que não têm busca um pouquinho para entender como essa ferramenta ágil é totalmente visual, desenho mesmo. Tipo assim, ah, não tem aquela brincadeira que a gente fala assim, vou desenhar para você entender na metodologia ágeis é isso mesmo, a gente desenha para ficar claro para todo mundo, né? Esse processo de aprendizado tem que estar muito explicado. Todo mundo conhece a rede social? Vocês acham que quem inventou foi criativo? Foi um cara, tipo assim, que saiu da caixa, tipo, ah, esse cara é extremamente é um gênio. O que vocês acham? Eu não uso, eu costumo não usar, mas eu sei que agora no Instagram tem uma função extremamente similar, né? Reels, Reels, alguma coisa assim, que também não uso, não uso os vídeos, não. Mas, geralmente, a gente fala desse processo de, ah, a pessoa criativa colocou um novo produto no mercado, e quando a gente vai ver, estudar, esse produto simplesmente foi a combinação de outros dois que já existiam, e essa pessoa viu a oportunidade, naquele momento ninguém estava fazendo, eu vou fazer. E aí, ele deixa de ser criativo, por isso, ele tem um processo de criatividade, porque a criatividade também é eu identificar aqui o que tem um processo que acontece na minha empresa, aqui dentro, enfim, da área de compras e um processo que acontece na área de RH. Será que, se eu juntar os dois, eu não vou estar melhorando um processo aqui fazendo uma melhoria? É mais ou menos isso que acontece. A China, né, gente, todo mundo está com raiva da China agora, por causa do Covid, mas a China, ela vem crescendo muito, a mais nessa proposição para o mercado de soluções. Acho que um dos grandes cases que a gente pode falar é a própria competidora dos celulares, da Samsung, da Apple, o celular da Huawei. Não sei quem já tem. Aliás, a Huawei acabou de se instalar aqui no nosso polo industrial, então daqui a pouco vai chegar. Acho que já tem muito celular da Huawei aqui, mas e de altíssima qualidade, né? Então, assim, o... A Xiaomi é... A Xiaomi... Mas acho que é o mesmo, não é? Não, a Huawei é uma gigante também, mas a Xiaomi é concorrente. concorrente. Estão prontos. Daqui a pouco a gente está com mais um celular de grande, assim, qualidade, né? Que a Xiaomi, todo mundo fala quando chegou, teve aqueles... Aquelas barreiras culturais, né? Tipo, negócio da China, não vou comprar, mas o celular é tão potente como qualquer um desses Samsung apps e dos iPhones, né? Então, eles ficam nesse processo também. Eles começam a se tornar competitivos pela criatividade. Aí, a gente fala assim, a criatividade também é baixar custo? É. Ela tem lá no... Se eu estou aplicando uma criativa, resolvendo um problema na minha empresa criativa, eu não estou tentando diminuir o custo, né? Aumentar a positividade, aumentar a qualidade. Então, no final, também tem esses resultados, né? Nesse processo com a China, TikTok, e lá a gente tem que esperar muita coisa de lá, né? Um ponto, dois bilhão de pessoas, então, qualquer coisa que aconteça, que eles fazem, o próprio mercado já consome, consome muito, né? Muito diferente dos outros mercados, no caso, Brasil, essas coisas todas, os gigantes Estados Unidos, né? Enfim, como eu falei, os próprios Estados Unidos têm esses processos de inovação de muito tempo, mas a China conseguindo. E aí eu venho falar para vocês por que que é importante, né? Reforçando o ser criativo nesse nosso universo, nesse nosso momento que a gente está vivendo. Ainda mais agora, os professores, né? Tentando se adequar a essa nova ferramenta, bem-vindo. Né? Por que que a gente, agora a gente se tornou interconectado, né? Todo mundo na frente da tela. Eu dei aula pelo, totalmente online, eu confesso que é uma experiência estranha para quem é acostumado com essa interação, muito estranha, mas a gente tem que se acostumar. E eu falo isso muito por que que é importante ser criativa agora? Porque agora você está num mundo que é hiperconectado e você tem que, você não, você como profissional profissional, não compete mais com o teu par aqui de Manaus. Falei do LinkedIn mais cedo. Você é profissional, compete com o profissional de fora de Manaus. Por que que acontece isso? Porque a gente vive nesse mundo já hiperconectado. É, não sei quem conhece esse prédio do lado do shopping aqui em cima, que é, tá, nome, CIDIA, não sei quem conhece, CIDIA é o Instituto de Inovação da Samsung, né? Então, os nossos aparelhos Samsung são feitos aqui, a tecnologia do aparelho. Ela é feita toda aqui. E o CIDIA, né, tem hoje, tem 1.300 funcionários. E ele, ele contrata a gente do mundo todo. Tipo, o cara que está lá é um cara competitivo, né? A gente, para o mundo todo, isso também está ligado com criatividade. Quando a gente visita o CIDIA, tem os andares dos designers, dos gamers, né? Tipo, umas pessoas que conversam com uma outra visão. Isso é muito bom para quem está nesse processo de, ah, eu quero escrever um novo programa, um novo projeto, um novo processo para a minha empresa. Esse dado do ano passado, mas eu gosto de trazer, ele já está atualizado, mas sim, não subiu tanto, não. Muito mais para vocês entenderem esse processo de conectividade, né? O mundo tem 5.1, acho que chegou a 6 ali no novo ranking, 6 bilhões de pessoas e muitas das quais conectadas usando a internet, né? O dado aqui é que a gente tem poucas pessoas, ou muitas pessoas ainda que não acessam na internet. Engraçado. Mas, é esse desenvolvimento regional. E tem também os bloquinhos, né? A própria China, né? Não pode acessar. Tem também internet controlada. Gente, imagina. É, os governos com as outras formas de governo, né? E eu trago esse dado do Fórum Econômico Mundial que fala assim, a disrupção no mercado de trabalho. e aí eu quero que vocês linkem com esse profissional que é mais criativo, entendeu? Que puxa mais a criatividade. Ou então, esse mundo que a gente está começando a ver, que é muito conectado e exige um profissional com novas habilidades, incluindo aquele que a gente está estudando hoje aqui, que é a criatividade. Esse dado, ele faz uma comparação lá de 200 mil trabalhos, vamos dizer assim. aí ele fala os países, os bonequinhos de preto são os trabalhos que vão deixar de existir por algum processo de automação, por alguma tecnologia, por robôs mesmo e tudo mais, e os bonequinhos azuis são os países que já estão preparados, tanto para o profissional que vai assumir essa nova economia que a gente chama economia 4.0, e a gente vê, a gente falou da China aqui, o processo criativo, a gente vê que eles estão despontando ali, a Ásia está despontando e o Brasil aqui ainda tem muitos trabalhos focados num processo que não passou por uma revolução e poucos profissionais ainda adequados, três bonequinhos e meio ali. O que é isso que a gente está vivendo, que eu falo, essa comparação de quem está preparado, de como é que a gente está se preparando. Isso é o formato da nova economia, o formato que exige um profissional diferenciado e de como é que a gente está lidando. Eu falei no início da aula, o IDAAM montou uma grade arrojada, montou uma grade diferenciada, com as disciplinas mais diferenciadas para preparar vocês, preparar vocês para o mercado que também vai ser diferenciado, que também vai exigir de vocês, claro, habilidade técnica, mas muito mais habilidade comportamental. É aí que a gente começa um ponto de grande estudo. Aqui, eu tenho mais uma curiosidade, estava falando de máquinas de trabalho, dizem os futuristas que lá em 2025 vai ser o nosso momento, que a gente vai ter mais máquinas assumindo postos de trabalho do que seres humanos. São dados futuristas, mas para quem acompanha mercado, economia do futuro, isso está acontecendo. A gente conversa com uma IA toda hora, está nas nossas mãos, uma inteligência, ela sabe muito do que a gente faz, aliás, ela sabe tudo o que a gente faz, esse celular. e nós seremos ingênuos se não achar que até o que a gente fala não está sendo gravado com esse celular aqui. Quem já se deparou, vai, vou comprar um bolo, aí depois começa a aparecer assim, propaganda de bolo na sua frente aqui. Tipo, no Instagram. É. É. Eles discutam, eles discutam, eles só não assumem porque pode ter legislações, né, está vindo a LGPD, já veio a LGPD, a lei de proteção de dados. Tem toda uma questão aí burocrática de legislação também que, tipo, como é que isso vai ser, até quando isso é saudável, né, um celular saber de tudo, mas eles sabem de tudo. Eu pergunto... O celular técnico vai sempre resgatar os seus dados para poder... Igual, é igual a situação do... Quando a pessoa é presa, né, tipo assim, ah, ela é presa aí a pegar no celular, prender o celular dela. Ela, assim, praticamente, em outras palavras, ela está muito lascada porque, mesmo que ela apague, as pessoas resgatam tudo do celular, entendeu? Assim, existem tecnologias que... Então, para mim, esse negócio aqui... Outra coisa interessante é que eu acho que já até a gente já até ultrapassou isso. Há uns três anos falavam muito que a tecnologia de um celular foi a mesma tecnologia que enviou um foguete para a Lua lá em 69, né, para vocês verem o quanto que isso está crescendo. Mas isso é para estimular vocês pensarem quem é esse profissional. Professora, socorro, então eu vou ser... Um robô vai roubar a minha... O meu cargo de trabalho. Não é bem assim, tá, gente? Assim, não é esse cenário também catastrófico de um robô vai roubar o meu lugar de trabalho. Assim como cada momento da economia, transformação da economia, surgiram novos postos de trabalho, nesse novo formato também vai surgir novos trabalhos e a gente vai ser adequados. Segundo o Fórum Econômico, vai ter alguns milhões de empregos, eles vão deixar de existir e outros vão surgir aí que a gente nem sabe. E eu costumo falar assim, professora, se a gente nem sabe, pra que que eu tô preparando meus filhos? Né? Assim, eles estão estudando pra quê? E isso é bem interessante, porque os dados falam que a gente não sabe como vai ser os novos empregos nesse momento. O que a gente sabe é que com essa revolução das tecnologias, os empregos, né? O profissional vai ser exigido muito comportamental. A parte comportamental, a parte criativa, ele saber resolver problemas, o que a gente faz aqui, estimula aqui. É um dado interessante, quem quiser saber mais pode ir no Fórum Econômico, tem um site muito baixo, muito, muito conteúdo lá, pra gente aprender um pouquinho mais sobre essa nova economia. Só pra vocês terem noção do que que, aqui fala assim, ó, o que que tá, quais são as profissões que vão decair, declinar, e as profissões que vão emergir, né? Tem alguma coisa envolvendo o tema. Ele fala muito do analista de dados, do cara que sai com inteligência artificial, com machine learning, né? Os operadores, grandes operadores de máquina, enfim, ele dá ali um monte de tecnologia. Isso é um ponto, e até uma dica pra vocês, né? Professora, eu não sou da área de humanas, eu não estudei pra aprender engenharia, não sei de nada disso. Eu também não, eu sou administradora, mas o meu último curso foi de inteligência artificial. Pra que a senhora quer fazer, porque eu quero me enquadrar nesse novo mercado de trabalho, eu quero entender. Eu avalio negócios, né? Negócios que recebem alguns milhões pra estar no mercado. E esses negócios estão muito envolvendo essas tecnologias. Eu preciso saber. A outra coisa, por exemplo, linguagem de programação. Se a gente vai lidar com robôs trabalhando, eu tenho que saber também conversar uma linguagem, pelo menos de programação mínima, pra estar ali perto daquele robô. Então, falam que daqui a pouco a linguagem de programação vai estar como se a gente estivesse aprendendo português. Né? Assim. Então, eu indico vocês conhecerem no final, onde eu vou dar vários links pra vocês acessarem e verem esses processos. Mas o mais legal são as habilidades, né? Aqui. 2022 aqui do lado. Quais são as habilidades que vão ser requeridas? e aqui eu falo sobre criatividade. Aqui é o ponto pra gente. Por que que é importante estudar criatividade nesse novo mercado? Porque o profissional, as habilidades que vão ser exigidas são habilidades humanas e comportamentais. Habilidade de resolução de problemas, habilidade de trabalhar em equipe, habilidade, né? de você ser analítico, de pensar de forma crítica e analítica. Por que que é isso, professora, que vai ser as habilidades? Já são, né? No meu mercado, eu trabalho dentro de um auxílio de inovação, de institutos de inovação, isso é muito requerido. Porque daqui a pouco as coisas mais básicas um robô vai fazer. Muito básicas. E eu preciso me diferenciar. Inteligência emocional, capacidade de liderança, ele fala até de influência social, né? Influência de liderança. Essas são as habilidades que são as profissionais. E aqui, no Fórum Econômico Mundial, ele fala que, a partir de 2022, os currículos vão exigir isso de vocês, se não, exigem já, né? Aqui no CIDIA já exigem. Eu estou acompanhando um processo de entrada de uma assistente. Vejam só, assistente. É um processo tão rígido que eles fazem etapa após etapa. Aí, no final, ainda dão um desafio para ela. Ela tem 24 horas. Desafio de montar um processo de mentoria com criatividade tinha a ver criatividade. Rapidamente. O que que eles estão exigindo de uma assistente com 24 horas sob pressão para entrar no CIDIA? Tudo bem que os salários estão altíssimos lá. Mas o que que estão exigindo? Saber se ela sabe resolver, se ela sabe ser criativa, se a pessoa sabe ser criativa. Ela não sabe tecnicamente, é coisa que ela vai entrar no trabalho. Mas ela pode propor algo. É bem isso, né? E por isso que a gente começa a falar também de pessoas. Todo esse processo de economia, de criatividade, de profissionais, eles são habilitados por pessoas. Quando a gente vem aqui, lá, se faz era são baby boomers. Alguém sabe por que chama assim, baby boomers? As pessoas vinham no pós-guerra, os novinhos já tinham uma certa idade, na 46 e 54, e eles não queriam saber de outra coisa senão de estabilidade, né? Totalmente compreensível, né? O cara vem de uma guerra, o mundo está totalmente em conflito, estressado, as pessoas querem instabilidade, querem voltar para a sua casa, ficar ali quietinho. E aí, com isso, veio um boom de bebês, né? De bebês. Acho que vai ser agora na pandemia também, né? Vamos chamar a geração alguma coisa de bebês. A gente tem que avaliar isso, o pessoal muito em casa. Mas isso foi exatamente baby boomers lá atrás. E cada geração dessa, ao passar dos anos, ela tem um estilo, né? Ela tem uma forma de lidar com a economia, né? O pessoal da geração 80, que começou a ser mais... Eles não tinham a perspectiva de mudar de emprego, mas dentro do emprego eles eram competitivos. Isso começou a mudar, né? As grandes corporações aparecendo, apareciam os novos projetos, porque a minha... Eu ser competitiva, eu quero ser competitiva. Exige de mim também criatividade, né? Exige que eu coloque algo novo dentro da minha empresa. Enfim, anos 2000, né? Aqui eu começo a ter meus sobrinhos aqui nos anos 2000. Aí, todo esse processo começa a habilitar uma nova mente, uma nova forma de pensar. E aí, eu começo a falar assim, e esses caras aqui que nasceram, a gente chama de geração alfa, nasceram agora, em 2010, que não sabem o que é o mundo sem a internet? O que que eles vão colocar no mercado? Eles que vão determinar a forma que a gente vai agir. Isso que a gente começa a imaginar. Às vezes, essa pessoa, a gente está aqui estudando criatividade, entendendo esse formato, mas para muitas, muitas crianças, adolescentes, a criatividade já está, tipo assim, o processo de resolver o problema já está no DNA. Eles já vão, por isso que, geralmente, eles que vão acessar também muitos novos empregos, eles vão determinar essa mudança. Mas, o que que eu quero falar com isso, a maneira que as pessoas pensam, também influencia no modo que a gente é criativo. Por isso que, assim, você é criativo, mas você é criativo naquele meio que você tem essas experiências, que você vive, né, que você está acostumado a lidar no trabalho. O que a gente faz, tenta fazer, quando a gente aprende o processo de criatividade, é tentar sair, sair do senso comum, olhar de cima, né, começar a ver outras coisas. Espera aí, de repente, uma coisa lá da biologia, não tem nada a ver comigo, vai me ajudar aqui, nesse processo. E olha só, só para vocês começarem a pensar, lá em 43, o dono da IBM, gente, o presidente da IBM falou isso. Olha só, eu creio que no mundo haja mercado, talvez, para uns cinco computadores. Né, assim, olha só o processo de criatividade, de inovação acontecendo, hoje a gente tem computadores na nossa mão, andando com a gente, milhões de computadores nos vigiando, daqui a pouco. Né, então, tudo isso é para ver essa disjunção de mercado que vai acontecer, acontece, vai acontecendo. Nessa conversa toda, é para a gente conversar, vocês estão esses quatro dias conosco aqui, né, esse sábado, ou essa sexta aí, amanhã, e daqui a duas semanas, né, daqui a 14 dias também, outro sábado, outra sexta e outro sábado. Cada dia vocês vão aprender um processo desse, né, de resolver problemas, né, baseado na criatividade, esse processo de PBL. Os últimos dois sábados, vocês vão aprender sobre os mapas mentais, conceituais, e a estrutura do pensamento criativo, já com o professor Vicente. E a gente hoje vai falar um pouquinho no PBL, os objetivos gerais desse processo, de aprendizagem, baseado em problemas, que tem muito a ver com a criatividade de vocês, trabalho em equipe, né, a capacidade analítica, a criatividade, todo esse processo, junto, para vocês entenderem que, dentro de, aqui, das equipes que a gente vai formar, ou dentro da sua equipe, no trabalho, ou na sua empresa, você tem que lidar com pessoas diferentes, com experiências diferentes, isso vai te dar um produto, um processo, ou uma solução, muito mais adequada, que resolva muito mais aquele problema. E aí, eu quero entender um pouquinho como esse processo de vocês, dividir aqui, sabe que, nessa, vai fazer uma dinâmica rapidinha, só para estimular o nosso cérebro, né, tem gente que faz de tudo para estimular o cérebro. Aqui, vocês dois, a gente vai fazer uma dinâmica do copo de papel, para vocês verem, por quanto a gente consegue, faltou alguém? Não, né? Olha só, o que vai fazer, vocês vão ter cinco minutos, para fazer um copo de papel, pois eu sempre fiz. E aqui, estão as etapas, corte o papel, até conseguir um quadrado perfeito, dobre o papel na diagonal, você vai dobrar a ponta do papel, para dentro, e dobre a outra ponta, para dentro também. Vamos lá, calma, que ainda não dei o espaço, calma aí, gente. Na parte de cima, ficaram duas pontas iguais, abertas. Dobre uma para cada lado. Alargue a dobradura, na parte mais larga, e arredonde, você tem um copo de papel, né? Hoje em dia, precisa muito até, né? Porque tem lugar que não tem. Vamos ver, se vocês conseguem, só com as orientações, só lendo. Vamos primeiro ver, cinco minutos, rapidinho. Quadrado perfeito, dobre, cinco minutinhos, a partir de agora. Ainda não, eu vou passar para as próximas, se tiverem dificuldade. No YouTube tem tudo, né, gente? Bico de fato, né, pode? É muito simples o bico de fato. É muito simples o bico de fato. Deixa eu ver quantos minutos está. Ainda está só um minuto. Não, não, está só um minuto, eu estou avaliando aí como vocês estão pegando suas informações. aqui, aqui ainda está tipo o tipo de tecla, ainda está se batendo, né? Não deve ser como é que eu faço aqui. Aqui estão tentando desmistificar, aí, também interpretar. professora, traga o meu copo, não é isso? Traga o meu copo. O Pedro aqui já se dividiu. Professora, você ganha aula de dobradura. Aqui, o nosso amigo Renato já está batendo cabeça. Vamos lá, vou pôr mais uma dica. Olha aí, gente, tem um desenho agora. Olha o desenho, gente. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O quadrado perfeito são os lados iguais, né? O papel que eu dei para vocês é um retângulo, né, gente? Que é o ofício. Conseguiu aí? Cadê? Tem que abrir o copo. Tem que abrir o copo. É, está um copinho de café, né? Olha aí. Está valendo o copinho de café. Está um copinho de café. Olha só. É porque eu dobrei a folha no corpo dele. Eu dobrei lá. Eu só botei essa parte no quadrado. Mas ficou um quadrado, né? A regra primeiro é o quadrado. Você queria ficar com o furo, não? Olha, teve uma pessoa que conseguiu. Olha ali, outro copinho ali. O copo dele ficou até maior do que o copo de água. já. É, copo de café. Maria aqui está apanhando. Meu Deus do céu. Olha aí. Olha, olha aí. Olha. Obrigado. Como é que ela conseguiu ali? Eu não estou conseguindo. Eu não sei, né? Eu não sei. Eu não sei esse negócio, mas é para mim. Alguém mais conseguiu o copinho? Tivemos duas pessoas conseguindo o copinho. Aqui já conseguiu, né? Uma pessoa aprendeu, te ensinou. Depois que aprendeu, fica mais fácil. Olha que legal. E é por isso que tem mais facilidade. Eu não sei. É exatamente essa a situação. Tu tem a vivência, então o peixe é mais fácil. Olha aí. Eu dou mentoria o negócio. A mentoria é muito bom. Muito prazer, como eu tenho no futuro. E aí? Conseguiu ali? Aqui saiu um. Essa é grande aqui, o copo. Finalmente, né? Renato conseguiu aí um copo. E o nosso colega conseguiu também. E te ensinou. A dica de hoje. É, o três ali é o mais difícil, né? De olhar. Olha aí. É, o seu é um copinho de café, né? Eu tenho a minha nossa dela aí. Olha só, um copinho de café mesmo. Gente, vamos lá, né? Olha só. Isso é um exercício extremamente simples, né? Mas isso daí fala muito desse processo de criatividade. O quanto uma pessoa que já sabe, já teve experiência importante. A nossa colega, como é o nome? Andresa. 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 Andresa, ela tem um filho pequeno. E ela já fez algumas dobraduras, não é isso? Então, pra ela, a experiência dela foi mais fácil. Ela foi lendo e entendendo. Então, assim, como é que a gente vê isso nesse processo? É exatamente o que a gente trabalha. Pra algumas pessoas, resolver um problema que ela já vive, que ela tem um contato, é muito simples. Ela começa. E o ideal, dentro de uma equipe, é exatamente o que elas fizeram aqui, o que vocês fizeram aqui. Ela aprendeu, ela viu, ela rapidamente fez um processo de aprendizado e ensinou o colega dela. Que ainda falou assim, ó, excelente mentor aqui, fiz rapidamente. Isso foi aqui. Os nossos dois colegas também fizeram a mesma situação. O... Como é que eu sou? Ricardo? Tá. O Carlos fez primeiro, ensinou o Renato. Aqui também. Aqui, assim, a orientação é, mas valeu, né? Tá valendo. Não sei se tu vai conseguir tomar água nele, tá? E aqui não conseguiu. Tá vendo assim, ó, o processo. Tirando o Pedro que conseguiu. Mas tu olhou em algum lugar, Pedro. Olha aí. Tirando o processo, Por que que é importante estar em equipe? Resolvendo o problema. É exatamente as dificuldades que a gente sentiu aqui. Porque aqui... Vamos ver aqui, aqui. A maior equipe aqui. O que aconteceu? Saiu um copinho. Acho que funciona. Eu acho que vai funcionar. Ali saiu um copão. E ali ainda estão tentando. Olha só. Aqui saiu aquele copo de nome, gente. Olha só. Saiu um copo. E ali ainda está tentando. Não, gente. Esse não é um processo avaliativo. Oi? Não, mas isso é para vocês entenderem. A pessoa que tem um pouquinho mais de experiência, ela vivenciou, é mais fácil ela resolver o problema. Ela vê as outras etapas. Ela vê a etapa mais difícil. A gente que nunca... Olha ali, conseguiu. As pessoas que nunca vivenciaram, tem dificuldade. Elas vão se sentir. Meu Deus, como é que eu resolvo isso? É difícil. Aí a primeira coisa que a gente se fala, eu não sei, não consigo. É humano. Eu não consigo, eu não consigo. Mas vai passando, vai passando. Tu vai fazendo as tentativas, o papel mais que dobrado para todo lado. Vai tentando. E isso é um processo de criatividade. Tentativa, erro. A gente tem que saber lidar com isso. Dentro de vários processos de gestão agora, esse erro é um erro extremamente controlado. Quando tu está numa empresa que ela permite erro, claro, não é um erro que tu vai destruir a empresa, destruir o caixa da empresa. Mas um erro de processo que tu consegue contornar, rapidamente resolver, quando é que a empresa entende que permitir que o funcionário, o colaborador, tenha essa liberdade de, poxa, eu errei aqui. É um processo de aprendizado. Calma. Calma que vai. Isso torna a empresa muito mais rica, muito mais aberta a inovar. E isso é uma dinâmica super simples. A gente ainda vem falando que é a ideia de trazer a criança também. Mas não a ideia de a gente voltar a ser criança. A ideia de a gente acessar como a gente pensava lá como criança. Como é que vocês imaginam que as crianças resolveriam isso? Que estão aí na mão de vocês. Mais rapidamente, né? Mais rapidamente. É isso mesmo. Eu ia tirar uma foto, porque tinha muito a ver. Hoje, olha só, eu tenho sobrinhos trigêmeos, né? Estão com 10 anos. E uma pediu uma cartolina grandona de mim hoje. É tia. Eles não chamam de tia, não. Glaucia, que era uma cartolina. Aí eu dei uma cartolina grandona. Aí ela veio com uma dobradura enorme, parece um texto, pra mim. Olha aqui, Glaucia, eu fiz pra você colocar os seus papéis. Tipo um texto. Aí eu fiquei, meu Deus. Que coisa louca. E era exatamente assim. Era como se fosse um copão, né? Tipo, desse tamanho aqui. E isso que é estimular a criatividade. A gente também se permitir. E a criança, ela tá ali, ela erra, ela desdobra, ela rasga um pouquinho. E ela tá preocupada em entregar lá o final. Tipo aqui. E isso a gente tem que resgatar dentro do processo de criatividade, né? E o que que é exatamente esse processo de trabalhar baseado em problema? Gente, eu tenho um problema, eu quero resolver esse problema na minha empresa. O que que é trabalhar baseado, ter criatividade baseada em problema? Você tem um conhecimento que já adquiriu através da sua educação, da sua formação, da sua experiência, das empresas que você passou, né? Você tem um conhecimento prévio. Você e todos os outros da sua equipe também tem conhecimentos prévios. Se algum assunto, ou então alguns conhecem um assunto mais, o outro menos. O outro consegue dialogar, o outro é mais técnico, o outro é mais negocial, o outro é mais gestão. Então, todas as empresas são assim. Eu falo empresa, mas entendo empresas, entendo o próprio negócio, entendo até em casa. Todas as pessoas são assim. E a gente tem um problema pra resolver. Como é que a gente resolve um problema deles? Dentro dessa situação. A gente trabalha em grupo e apresenta ideias. E a ideia, você ter ideias, tem muito a ver com esse processo de criatividade. O quanto eu sou criativo? O quanto eu consigo ter mais ideias? Alguém aqui anota as ideias que tem? Alguém já... O Pedro anota. É bem interessante, assim. Quando a gente anota, daqui a um mês eu revisito, as minhas ideias já fizeram novas conexões. Elas já ampliaram. Porque nesse período de um mês, eu tive novas experiências, eu pude conversar com mais pessoas. Então, aquela ideia que eu tive lá atrás, ela aumentou. Pra quem faz isso, começa a perceber essa conexão de ideias. Um mês eu tô falando num tempo até curto. Porque às vezes a minha ideia fica sem pão. Mas, eu anoto também, Pedro. Anota a minha resumência. Eu já trabalho na... E fica até um conceito mais saciado. Porque, como eu decidi, eu comecei a fazer processos principalmente na seleção. Bem, assim, experimentioso. Eu não sabia o que eu tava procurando o meu colaborador. Então, esse processo de anotar as ideias, pesquisar as novas ideias. E, até mesmo na hora, vivenciando o processo seletivo que eu já passei, me traz essas ideias que eu falo da nossa. Porque todo o processo seletivo que eu faço agora é um processo seletivo diferente. Porque, em todo o processo seletivo, a gente busca alguma coisa e busca alguma coisa nova no próximo processo. Até... Isso mesmo. Esse é o processo de inovação. A gente se pergunta muito, assim... A gente tá falando de coisas bem básicas. Criatividade, ideias. Mas, quando eu, assim... Daqui a pouco, se você for avaliar uma Samsung, essas grandes empresas que transformam a inovação, até as empresas aqui, IBM, Microsoft, as empresas revolucionárias, né? Enfim, Tesla, Elon Musk. Como é que o cara teve esse processo de inovação? Começa assim. Tive uma ideia, anotei, vi que posso melhorar. A minha criatividade fez com que aquela ideia juntasse outra. Fui melhorando. Comecei a aprender que registrar. Então, ter um processo de aprendizado disso vai me ajudar. O Pedro identificou que ia escrevendo. Ele conecta mais. Eu já vi gente tirando foto, assim... Às vezes, tá andando na rua e tu tira uma foto. Eu perguntei. É até um agilista. Você sabe? O agilista é o que... É o cara que sabe demais do contexto ágil, né? Do mundo ágil. Aí, ele agilista, eu perguntei. Fulano, por que você tá tirando foto de um monte de coisa aqui? Não, porque isso aqui me deu uma ideia. E, na hora que eu ver de novo no meu celular, isso vai me retornar a ideia. E me tira. E até aponta, assim, né? É bem engraçado. Ele vai, assim, e aponta, né? Tipo, aquele negócio assim. Nossa, que louco! Mas é o processo dele. De aprendizado, de construção de novas ideias. E todos nós temos um. A gente vai identificando qual é o nosso, tá? Todos nós temos isso. Todos nós temos um processo que vai aprendendo, sendo mais criativo, juntando as coisas. Eu queria passar um vídeo pra eles. Só não sei se tá ligado o áudio aqui. Que é isso aqui, né? Isso aqui? Eu vou ficar consigo assim. Peraí. Eu não sei se eu tava pensando mais cedo, só que eu não consegui. Ah, consegui. Será que vai nas TVs, né? Para me compartilhar, como se fosse compartilhado. A tela. Calma aí, então. Tem gente em casa? Eu tenho que parar de compartilhar aqui, né? Ou será que tá compartilhando? Boa noite. Boa noite. Eu. Fique à vontade, tá? Vamos pegar ainda as dinâmicas. Vamos ver se sai o áudio aqui, pessoal. Ai, não tá saindo. Ah, é o meu. É o meu computador que tá sem áudio. Calma aí, cuidado que pode vir muito pouco. Calma aí. Não, ainda não sei. Pode avançar. Pode avançar. Vou só retornar, tá? Dá pra gente pegar do início. Para criar meios e não meiais. Eu tenho que ir para criar meios extraordinariamente inovadores. Batizei um desses páticos. Há cinco anos, venho investigando a questão sobre de onde vem as boas ideias. Acho que é um programa pelo qual o mundo está intensamente interessado. Teremos que ser mais criativos. Teremos que ter ideias melhores. Teremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio de um evento. Mas são os espaços que lidaram na história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação. Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem em um momento de grande eficácia em um surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo de dormente, supernatas. Só quando as ideias completam dois, três anos, às vezes dez ou vinte anos amadurecendo e se tornam exitórias e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre dois palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da inovação da internet e Tim Berners, ele trabalhou dez anos nesse projeto, mas, no início, ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar com um projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de dez anos, isso foi uma visão completa na internet. É assim, com muito mais frequência nos imaginamos que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de inovação e passam um bom tempo nessa forma de palpite facial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que, quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se torne algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os capitais do antilheonismo e os talões parreferentes do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao mundo em sempre. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará ideias menos sofisticadas, no dia que nos abastamos do estado da leitura, que é contemplativo, com a direto, mais profundo? É óbvio que o adoro, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da língua científica e da inovação tecnológica sempre foi um aumento histórico na coletividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestados palpites alheios, condená-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do futuro o motor primordial da criatividade de inovação nos últimos 600 ou 150 anos. Pois é, é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo rimaculoso, maravilhoso, nos últimos tempos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar encontrar novas pessoas que possuíam aquela peça que faltava para completar a ideia onde estávamos trabalhando ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova em vida que podemos usar para se envolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira edição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso aparece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? Legal, né? Quem quiser aprender... Ai, não, não, tá. Você que era isso, tava mexendo. E agora que eu não sei de pra caralho. Pra quem quiser aprender um pouco mais, o Steve Johnson sempre é um grande estudioso dessa parte de criatividade, de onde vêm as ideias, né? E com esse vídeo, é um vídeo que eu gosto muito de passar porque ele traz à tona a perspectiva do profissional, não sei se vocês já se depararam, com os profissionais que não gostam de compartilhar as ideias por medo do outro roubar, né? Ah, eu vou compartilhar porque o outro vai pegar meu projeto e vai querer mostrar primeiro. Só que a tua ideia, ela vem da experiência, do processo de criatividade que você tem. No máximo, a tua ideia vai conectar com o que ele já imaginava lá, alguma coisa também da ideia dele, a ideia de conexão, né? Hoje, lá atrás, eu tinha um pensamento parecido. Ah, eu quero guardar pra mim aqui, eu não quero compartilhar. E hoje, o que eu mais faço quando eu vou construir um projeto, construir um programa, eu converso com muitas pessoas, muitas mesmo, desse ambiente que eu trabalho. De fora da empresa e de dentro da empresa. Porque assim eu garanto que o meu produto final é um produto que vai estar mais... vai resolver o problema melhor, porque ele teria várias visões construindo ele. Isso é a gente trabalhar a criatividade, é a gente trabalhar esse processo de ideação, de ideia. Recentemente, a gente tinha que lançar um produto, uma rodada de negócios. Era um projeto de que você tinha que conectar indústrias com startups nesse período de pandemia. Isso é muito difícil, porque o processo, quando você constrói rodada de negócios, né? Chamado de matchmaking, você tem que ter um grande relacionamento com a indústria, fazer levantamento de segmentos. Tipo assim, ah, quero startups da área de saúde, área de educação, área de finanças. E a gente tinha um problema ali, porque a indústria nem sempre era acostumada a fazer esse processo virtual. Aliás, a indústria de todas as coisas, algumas são muito inovadoras, mas algumas são muito arcaicas. Não sei quem trabalha num polo industrial aqui, às vezes é um processo de gestão muito, muito arcaico. Enfim, o programa, o projeto, o programa de conexão, ele surgiu desse... A gente conversou com muitas indústrias para entender o que era ideal. E até formou um processo de rodada virtual dentro de um ambiente bem controlado. Eu falo isso porque são negociados valores dentro dessas rodadas, então tem que ser um ambiente muito controlado. Controle de segurança, né? Seguro é a palavra mais correta. E a gente conversou com muita gente, conversando assim, o que que é ideal, o que que é? A minha atua com essa ideia, a minha atua com essa, e escutou muita gente até formatar um processo. Seria assim, ah, não tá atendendo 100% o Pedro, e nem 100% o Renato, mas algo que conseguisse resolver o problema de vocês. E assim, é um processo criativo também. É, deixa eu ver aqui... Gente, eu queria dar 10 minutinhos de intervalo, que a gente vai seguir a próxima etapa da aula com uma dinâmica. Hoje, sexta-feira, né? Eu não quero segurar vocês até 10 horas, ninguém merece, até porque amanhã vocês vão sair daqui. Então, 10 minutinhos para vocês levantarem, tomar água e ir no banheiro, tá? Rapidinho. Amanhã vocês vão ir de manhã, né? Amanhã vocês vão ir de manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é ser inovador do que é ser criativo? Aqui ele fala assim, ó... Quando me perguntam se para inovar é preciso inserir muito, investir muito em tecnologia, eu mostro esse vídeo. É tudo assim, ele vai colocando os videozinhos, né? Aí colocou aqui o cara com uma bicicleta adaptada que eles vão pedalando e colhendo, né? E no final ele fala, o que importa é resolver problemas reais, né? E isso está muito ligado no que a gente perguntou lá no início. Por que a gente tem uma dificuldade de nos achar criativos? Porque a gente pensa que a criatividade é a concepção genial ali no final. É algo inédito, algo que ninguém nunca pensou. E, na verdade, a criatividade são coisas simples que a gente faz, se conecta e vai acontecendo. Ele é um dos caras mais respeitados no Brasil, nesse ramo de novos negócios, de startups. Aí ele posta um monte de vídeo, né? Deixa eu ver um outro que eu conectei aqui com a aula. Aqui é o trabalho em equipe, que eles sobem, que é muito engraçado, mas cabe para as aulas de gestão aí. Eles estão... Eu acho que tem outro vídeo, circula bastante na internet também, mas eles vão colocar o cano aí, todos juntos pulando, mas eu acho engraçado. E são coisas muito simples que ele fala, que fala assim da reflexão. A outra coisa que ele fala, quando me pergunto se é preciso investir muito para inovar, né? E mostra um vídeo do cara rolando o pneu e aumentando aí o processo para colocar ali no empilhados, né? Que muita gente acha que tem que comprar uma máquina de última geração com alta tecnologia e o cara roda o pneu, né? Tipo, para o cara... Para eles empilharem ali. E ele vai se propondo a ser essa pessoa aqui e fala assim, cara, você quer inovar? Você quer ser uma pessoa criativa? São coisas simples, né? Coisas simples aí. Com os vídeos ele vai mostrando algumas coisas, vocês podem segui-lo. É muito legal. Ele é dono de uma das... É um YouTube corporativo, no caso dele. As empresas compram a empresa dele, compram o serviço para ensinar os funcionários, né? E é bem isso assim mesmo. A gente acha que está muito longe de ser esse cara criativo, mas está muito perto, é uma coisa muito simples. Voltando aqui para a nossa aula, a gente está falando do PBR, dessa metodologia de retornação de problemas, né? Baseado aí também na criatividade. Opa, acho que não. Não está clicado aí. Não é o meu. É. Acho que está descarregando o meu fonezinho. O que são as características dessa metodologia, né? Que eles chamam de PBL. Resolução de problemas, né? Resolução de... Baseado no que você tem de problema ali, né? Então, o aluno... A gente está colocando aqui o aluno, mas o aluno colaborador, ele trabalha para resolver um problema. Ele tem um problema na frente dele. Ele é o agente responsável pelo seu aprendizado. Assim como vocês aprenderam, né? Aqui dentro da nossa dinâmica, aqui do copinho, e foram começando a aprender, erraram, dobraram errado, cortaram errado. Vocês foram aprendendo, tiveram um processo de aprendizado, e aí na próxima vez que vocês forem fazer, vai ser mais fácil. Vocês começam a ser responsáveis por isso. O processo de aprendizado, vocês vão identificar que é muito nosso, né? Como é que eu aprendo? Como é que nós conseguimos dominar essa... Eu falo que é uma arte de saber como nós aprendemos. E, geralmente, o professor, no caso eu, ou um agilista, um gerente, um Scrum Master, ele é um cara que facilita, né? Dentro da metodologia ágil, o Scrum, né? O Scrum Master, né? O cara... Ele é um... Esse nome composo, mas o que é um Scrum Master? É um facilitador de metodologias, de aprendizado. É um cara que vai tentar apaziguar quando está com uma briga, né? Quando... Quando duas profissionais de alto desempenho estão... Estão se deglaseando para resolver alguma coisa. e é bem interessante isso também. Não sei se vocês já viveram essa experiência de quando você está numa equipe e aí tem alguém que, geralmente, pessoas que elas gostam de se dedicar. Elas são... Gostam de... São as pessoas que dão a ideia, elas se enfrentam a uma outra, alguém que se preparou para fazer um perfil. Às vezes sou eu mesma, né? Ah, eu mesma, professora. Eu sou a pessoa chata ali, eu degladio, não sei o que. Mas quando a gente está trabalhando gestão e trabalha pessoas de alto desempenho, não é assim, não é algo conectado. Mas as pessoas que têm alto desempenho, as pessoas que já dominaram o processo de aprendizagem rápida, atividade, aprendizagem, e aí por aí vai. Você é o gestor, existe um problema, na tua equipe tem duas pessoas se degladiando, brigam demais, insuportável, mas no final se resolve o problema. Como é que... Conhece o posicionamento de gestor nisso? Vocês são gestores. O que vocês fazem nessa situação? A vontade de estimular essa competitividade, porque eu me considero uma pessoa muito competitiva. Desde que eu fiz toda a faculdade, todas as coisas que eu fiz, e até nas minhas outras experiências na nossa trabalha, eu senti um cliente formato sempre, e querer ser um líder, e saber, e... Eu acho que é difícil, de querer ser o líder, de querer... ter minhas ideias que foram desenvolvidas. Então, eu tive um mentor, digamos, que eu fiz na faculdade, e estimulava muito essa competitividade. Eu estava com algumas outras pessoas que também pensavam dessa mesma maneira que eu, para que nós possamos, quando tivessem nos vários ideias, que pudessem resolver o problema da infecção. Então, quando a gente competia para isso, no final, a gente fazia um site de ideias para resolver o problema da infecção. Então, a gente competia com competitividade, que é o melhor que eu falo, que é uma coisa mesmo. É, exatamente. O Pedro está certo. Nós, como gestores, não sei se alguém quer compartilhar mais, o que faria como gestor dessa equipe? Mas, eu queria dizer, que não é pessoal também. É. não é só, não é só trabalho. Porque o trabalho, pô, é um colega de trabalho, eu sou competitivo, eu quero ver o resultado, ele também quer. E, às vezes, a gente ia até brincar dentro. Agora, às vezes, é pessoal. A gente vê se é pessoal ou se é só uma competição. Deixar sempre no plano de que isso é em busca do resultado, não é em busca de desempenho pessoal ou até uma competição ferrenha ou até quem vai ser o preferido. Eu acho que essa ideia do pessoal de pedir, essa dinâmica do que está acontecendo ali naquela competição, provavelmente, até para poder extrair a performance melhor dessa dupla ou desse time. Desse time. É, o gestor sempre tem o grande desafio, né? Eu gostaria de daria uma área, uma área de alinhamento. Uma área de alinhamento. Olha que legal. Geralmente, nas empresas que também exigem alto desempenho de funcionários, e existe as equipes com profissionais nesse perfil, né? Qual foi o detalhe aqui que eu falei? Talvez, é claro, Deem mais em fazer um processo de briga, discussão, eles se enfrentam, mas no final o problema é resolvido. E para a empresa, isso que importa. Quando a gente está com profissionais de alto desempenho, é normal esse conflito. Normal. Claro, o gestor vai ter esse cuidado, é pessoal para saber contornar, mas o que o gestor faz numa situação não faz nada, não deixa os caras se daquela forma eles controlando de maneira saudável é resolvido o problema, ok. Mas é bem engraçado esse pensamento, é bem interessante. Geralmente, né? Dentro de, quando a gente vai resolver problemas dentro de uma empresa tradicional, é muito assim, né? O método convencional, numa escadinha, né? A gente comparar muito também com quando está trabalhando projetos, metodologia waterfall, que é essa metodologia de cachoeira, que vai descendo, assim, uma chapa depois da outra, muito diferente da metodologia ágil, que é bem horizontalizada. E quando a gente está resolvendo o problema, a gente tenta colocar em caixinhas, tipo assim, ah, o problema é esse, e aí eu não consigo resolver, tipo, uma etapa final, é muito, isso torna o profissional com uma mente muito fechada para entender o processo todo, ele conseguir afinar dentro do processo todo. E, geralmente, alguém lá, é tipo um cara que ele é eleito que sabe mais, né? Tipo assim, ele vai tentar ensinar aqui o Pedro e toda a equipe, é assim, 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 que vocês vão resolver. Acontece isso, né? bastante. E isso tira a oportunidade desse trabalho em equipe, desse trabalho, esse brainstorm que surge e gera muita criatividade de vez em que uma pessoa não tem condição de ter um ensaio criativo, mas ela, com os demais, ela consegue ter. Isso é um processo de gestão e cultural, tá? Em algumas indústrias, algumas indústrias, empresas, tudo mais, e a gente vai implantando aos poucos. Então, quando a gente fala também dos objetivos educacionais do PBL, a nossa, a Maria, que vai seguir para a docência e outra de docência também aqui, né? Quando a gente vai estudar docência também, até com vocês, né? Assim, a gente fala de docência do ensino superior, que eu acho que é onde a gente aplica muito mais esse processo, mas está cada vez mais indo para a formação lá básica das crianças. A gente consegue dar para vocês um problema e vocês vão aprender em cima do problema. Quando a gente avalia, pode falar. então, eu fui ler um pouquinho sobre, né? Eu fui ler sobre, 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 essa visão da educação no Brasil, ela precisa mudar, até para os meninos lá do ensino fundamental, porque eles têm uma outra mentalidade, entendeu? então, assim, sair do tradicional, plantar o novo, dá para eles a oportunidade de ter o novo, e não só aquela pedagogia, no caso, tradicional, de ser o meio. E geralmente, é baseada, por exemplo, por que que a gente tem dificuldade... Por que que hoje nós temos dificuldades de ser mais criativos? Né? Porque a gente é treinado, exatamente. A gente foi educado dentro de uma caixa, nunca foi dado para crianças problemas que eles resolverem, eles serem criativos, para estimular a criatividade deles. Eles foram ali, tem uma falta, né? Passado o conteúdo, ele vai para casa. Isso reflete no não profissional, isso reflete no quem está indo para o mercado no futuro, quem está pensando. Então, se a gente for estudar, é muita coisa para trás que acontece. A população fala que são os pontos mais públicos do seu velho. Mais públicas? Eu sei, eu vi, eu estou pensando, eu dei uma olhada rapidamente. Geralmente, as particulares, né? Imagina, as pessoas das igrejas. assim, a gente tem que forcer para que mude a estrutura e a política de educação. Tem que mudar lá na BNCC. Olha aí a nossa docente também. Exatamente. Hoje tem as escolas, por exemplo, lá no colégio século, eles já aplicam, mas é uma facada, né? lá naquele colégio do Morada do Saúl também. Mas é muito caro, né? E representam um número pequeno de pessoas. Voltando aqui para o nosso conteúdo, né? O que a gente quer no final? O PBL, eles têm estruturação de conhecimento para uso em contextos reais, então, assim, a gente vai ter um problema que vai juntar uma equipe. Às vezes, tem empresas que estão tão ágeis, tão ágeis, e ela tem um problema. Aí, elas montam rapidamente um time que não necessariamente é o time que a gente está acostumada a ter, que é o time de marketing, que é o time de vendas. A gente é acostumado com essas caixinhas, né? Mas, quando a empresa é ágil, ela tem um problema e eles imaginam rapidamente quem tem mais essa experiência e forma o time e vai resolver esses problemas. Isso é basear em problemas em conceitos reais, né? Raciocínio de diagnóstico, lembrem lá das competências que a gente falou aqui mais cedo do profissional do futuro, então, raciocínio lógico, essa estrutura mais analítica de avaliar o que é bom, o que é ruim, o que funciona, o que não funciona, tem que ser real, a gente tem que entender o que realmente funciona, o que vai para mercado. Quando a gente está avaliando um negócio, chega tipo um, eu avaliei 40 negócios essa semana e a minha pergunta era simples, você resolve o problema de alguém, você vai para mercado, alguém compra a sua solução, é simples, quem responde sim ainda me pagaram, ok, o cara fez o processo certo, agora quem fala não, assim, eu ainda não consegui verificar se esse problema existe, então, furou, furou o negócio ali. e esse processo que a gente vai aprendendo a lidar com os problemas, tem que ser real, tem que ser algo que funciona, né, assim, por isso que isso está muitas vezes brincado também com experiência, mas a gente vai estimulando. E, assim, a autoaprendizagem, a partir de agora vocês sabem fazer cofinhos de papel, então, vocês não passam mais feio por aí, e está baseado nisso também, cada vivência que você tem, você aprende, né, a Glaucia aprendeu a fazer uma rodada de negócios online, a próxima que eu fizer, você tinha para mim, porque a minha aprendizagem já rondou ali, eu já tive o que deu certo, o que não deu certo, e, aliás, façam isso também, tem que fazer, a cultura do, existem duas culturas que eu valorizo muito, a cultura do feedback, eu sei que é difícil, muitas pessoas não sabem dar feedback, principalmente dentro da empresa, né, mas é tanto a pessoa que dá quanto a pessoa que recebe, às vezes eu não sei nem receber feedback também, assim, ah, eu nunca quero que alguém me critique, a gente tem que estar com a mente muito aberta para oferecer e receber feedback, né, tipo assim, olha, poxa, não deu certo, aquele processo que o pensou não se adequou, entendeu, tem um processo, de conversão vai se passar, a parte da família, né, ou se do ódio, aí, não vou passar a aula, eu vou conferência, então, depois não, eu já vou te acompanhar, não, né, e os professores eram muito obrigados a dar o que dizer, então, e para mim, a minha questão estava correta, e o professor colocou, e não estava correta, entendeu, que faltava mais alguma coisa, não sei, então, eu só sei que, é a dificuldade de meia, eu não assistente, entendeu, só que a gente, como eu tinha, uma parte de meio, contra os estrelas, 10, né, porque a gente tirou, então, eu deixei para lá, no dia seguinte, a gente já estava, eu estava só estressada, naquele, o curso todo, de tudo, né, que foi a lei, então, é só por aqui, entendeu, porque não foi construtivo para ti, porque o feedback, ele tem que ser muito claro, porque o gestor, que está nessa posição, ele tem que ser muito claro, do que que tu, tu errou, e de como, o gestor, geralmente, vai com uma proposição, tu pode melhorar fazendo isso, sempre tem essa situação, cultura do feedback, e outra cultura, que é muito, muito valorizada, para aprendizagem, a gente chama, na cultura, de retrospectiva, mas é a famosa, lição das aprendidas, tá, a gente fez um grande projeto, terminou o projeto, terminou a ação, um dia depois, senta aqui, lição aprendida, o que que a gente errou, o que que a gente acertou, o que que a gente pode fazer de novo, o que a gente pode nunca mais fazer, isso ajuda muito, no teu aprendizado, no aprendizado, a tua equipe, junta, não só o teu, né, aqui no PBL, a gente fala muito do nosso aprendizado, e é normal, mas eu dou a dica aqui, do aprendizado contínuo, né, e, oi? Oi? uma coisa aí, a questão do que a gente, a questão do que a gente, eu queria até falar, a questão do que a gente também, é, eu, acho que a gente, a gente, ela confunda, a gente pede com a crítica, a gente pede, 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 né, geralmente, como eu falei, o gestor, que ele entende desse processo, ele vai, ele vai falar onde você errou, mas ele vai te dar o caminho da saída, esse é o ponto, agora, tu precisar, tu precisar, tu precisar, tu, assim, dizer, olha, tá tudo errado, e sai fora, não, isso, tu deixou o cara mais perdido, entendeu, assim, ele vai ficar transformado, porque ele não vai saber o que ele errou, e onde que ele pode melhorar, isso é muito ruim, no aprendizado de equipe, assim, quando tá numa equipe, né, o ambiente tem que ser muito seguro, pra tu construir essa equipe, aqui, no nosso contexto, criativa, né, que tá aqui dando ideia, que tá se propondo, tu tem, a construção é ser muito seguro, né, que muito, o gestor, ele tem que oferecer, e aqui, uma das últimas características, né, isso, quando você se sente, quando você aprende algo, você sente, você tava falando do, quando o professor, ele vai estar falando da retranscritiva, da retranscritiva, sim, sim, mas tem um interesse, por exemplo, é, por exemplo, tu tem um processo, um processo de venda, tu conseguiu fechar a venda com o teu cliente, pode ser aplicado num projeto grande ou num projeto pequeno, aí tu fechou a venda e tudo mais, considerando que o processo foi longo, teve o primeiro passo, segundo passo, aproximação, ligação, CRM, todo aquele processo, fechou a venda, aí a equipe que foi envolvida, tu pode trazer ela, um dia, ó, vamos fazer aqui uma retrospectiva, missão atendida, aí vocês vão fazer um ambiente seguro de falar, olha, a pessoa vai falar, eu posso melhorar isso, eu acho que eu poderia ser melhor nisso, a outra vai falar assim, olha, eu acho que esse ligar três vezes não dá certo, dá certo a gente mandar um WhatsApp, então ela vai colocar ali, aí a outra pessoa vai falar assim, não, olha, deu muito certo a gente fazer aqui um, uma visita, a visita é tipo chave, a gente não pode nunca deixar de fazer a visita, então, geralmente vocês são conduzidos, eu faço isso muito com cortice, que as pessoas vão colando, e às vezes assim, a pergunta é única, o que que vocês acham que tem que ser abolida, aí todo mundo escreve, aí às vezes é parecendo igual, tipo assim, aquilo que parece igual a sempre, é que tem uma pensãozinha, tipo, realmente a minha equipe não dá bem com isso, ou então a minha equipe se dá bem muito com esse processo aqui, isso é um processo de retrospectiva, dentro da cultura ágil, ou eles são aprendidas, acho que tem na cultura, ou na cultura, no projeto tradicional também, esse momento que eles sentam, para rever o que deu certo e o que deu errado. E é bom, é bom você fazer isso, que dá muita segurança, para a próxima etapa, tipo assim, vamos, um novo cliente, um novo projeto instalado, as pessoas vão com muita segurança, sabendo se dá certo, se não dá certo, o que pode ser, talvez possa ser implantado, tipo assim, olha, aquilo que a gente fez lá, no passado, pode ser implantado de forma diferente aqui, é muito legal, fazer ele no time, para aplicar esse processo, de retrospectiva. O processo é muito variável, para contratar, no agosto, nós trabalhamos, trabalhando, 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 vários contratos, de caso, de termos, mais viável, tem várias etapas, nesse tipo, para a gente, de contratos, e a gente tem que montar, sair daqui, para o contrato, do tipo, então, esse processo seria, até bem, mais viável, caso a gente, tivesse que aproveitar, alguns funcionários, que vai ser, sentado por eles, e ver, é, tu está dando, isso, é algo emprestado, lá da cultura ágil, que a gente vai aplicando, mas isso é um processo de gestão, também, né, tu, é um processo de feedback, exato, tu está recebendo feedback, da tua ação, ali, do teu projeto, e tu vai usar, tu vai implementar, tua gestão, né, dentro da cultura ágil, a gente tem o que ele chama de sprint, né, são pequenas entregas, acho que essa é a maior diferença do projeto tradicional, né, do projeto cascata, que o projeto cascata, ele tem uma grande entrega, em um período de tempo, que nessa grande entrega, ele, praticamente, não tem contato com o cliente, na cultura ágil, eu tenho pequenas entregas, que vai dar mesmo, mesmo resultado da grande entrega, ou até melhor, mas nessas pequenas entregas, eu tenho interação direta com o cliente, cada entrega que eu faço, eu vou lá com o cliente, pergunto, tá bom, tá certo, aí ele vai dar o feedback, ok, então, não, não gostei disso, aí eu volto, para o sprint, e refato aquilo, aí mais uma entrega, adicionou mais um, aí eu vou, o cliente, tá bom, tá certo, cultura do feedback, toda hora, isso, melhorar muito, o produto final, muito mesmo, e a gente tem lá, a PBL, que é esse método mais integrado, vinculado a processos efetivos, nas soluções de problemas, a gente vai construindo, isso vai, começa a fazer parte da gestão, né, isso que a gente está falando aqui, tudo, começa a fazer muito parte da gestão, e você começa a ter um ambiente seguro, para resolver o problema, surgiu um problema, dentro da minha empresa, você tem um ambiente seguro, que as pessoas podem afinar, podem até errar, dentro de um contexto seguro, tá, a gente tem que aprender, que o erro, é um processo de aprendizado, e você vai construindo, a cultura do PBL, né, sempre se ligando, se você está trabalhando ali, em grupo, mas você tem uma aprendizagem, você é indivíduo, né, que geralmente, é até maior, cada um, dependendo das experiências, que teve, vai ter um processo, de aprendizagem maior, não sei, tem alguém falando no, falando aí no, porque está falando, ou será que está descaindo, ou será que está descaindo, isso, isso requer também, uma mudança no teu comportamento, tá bom, você saber, tudo que a gente está falando aqui, saber escutar o feedback, ter uma mente aberta, ter esse espírito de equipe, saber que o aprendizado, da equipe inteira, vai ser um aprendizado, do indivíduo maior, também, eu vou ter uma equipe, que está mais disposta, a resolver problemas, então, todo esse processo, de criatividade, resumir, você está aberto, a ter novas ideias, a saber que o outro, pode ter novas ideias, e você pode acatar ou não, então, pode melhorar as ideias, junto com a sua, junto com os outros, então, todo esse processo, vai conduzindo você, para uma pessoa, que consegue resolver problemas, e nas empresas, a gente está sempre, nas empresas, nos negócios, e por isso, a gente está sempre, resolvendo problemas, para quem conhece, uma das técnicas, também, muito usada, para a gente começar, desde que se tem um problema, ou então, quer atingir um objetivo, é muito utilizar essas técnicas, do 5W, do 2H, você faz, geralmente, aqui, ele está dando até um exemplo, mas não é essa, a gente vai fazer, faz um brainstorm, que é bem comum, todo mundo, brainstorm amanhã, ele vai trabalhar mais, com seis, mas, brainstorm é você, escutar várias ideias, todo mundo tem noção, que todo mundo tem ideias diferentes, só porque a pessoa, teve uma ideia diferente, não significa, que ela, é ruim, é um processo normal, de experiências, desfazadas, desfazadas. Aí, a gente aplica algumas técnicas, como o 5W, do 2H, que vai destrinchando, assim, o 5W, né, está em inglês, mas, são perguntas, de como, quando, por que fazer, onde fazer, quando entregar, né, então, assim, são perguntas, muito simples, né, e metodologias, ferramentas, muito simples, que estejam, deixando de enfrentar um problemão. Isso, se vocês aplicarem isso, vocês vão ser bem experienciados, no trabalho de vocês. E agora, nosso exercício final, de que horas estamos, gente. Olha aí, 20h30, no horário. Olha só, deixa eu ver aqui, as equipes. Vão ser 5 pessoas, ó, senhora vem pra cá, fica 5, aceitem aí, mais uma, uma criativa, a mente criativa, aqui junto, a forma, só uma equipe, e aqui, já está uma equipe. A regra é, juntem a equipe, pra falar, aqui é o mapa mental, vocês vão ter contato também, com esses conceitos do mapa mental, lá na aula futura, mas qual vai ser a dinâmica? Vocês têm um problema, vocês vão ter um problema, e vocês vão ter que resolver esse problema. O problema, é que vocês vão construir, a dinâmica, é que vocês vão construir uma ponte, só que o problema, é que vocês vão construir essa ponte, para o jornal, e bem limitado, três folhas de jornal. E a regra, vocês vão ter um tempo, para fazer isso, está 40 minutos, se eles conseguirem fazer em 30, vocês saem cedo, não está em cedo, na nossa aula, mas a regra é, é que as pessoas têm que passar por baixo, da ponte, que vocês vão construir. Uma pessoa tem que passar por baixo, essa ponte. Essa é a regra, que eu estou dando para vocês, é um problema, que vocês têm para resolver. Aqui tem um mapa mental, um mapa mental estruturando um pouco, que vocês estão, o problema é que vocês vão resolver, mas aqui já tem. E vocês têm recursos limitados, porque a empresa aqui, não tem recursos limitados, a gente quer fazer um mundo, aí vem o seu exército, não, só tem isso aqui, para eu fazer. Deixa eu ver se eu entendi, mesmo. Deixa eu distribuir os recursos de vocês. Eu queria mais, acho que do universo da manhã, já. Aqui os recursos de vocês. Eu queria estar grande. wieder. Esse dá igual. Se você tem. Tem algum? O que você lembra? É esse aqui. Tá aqui o recurso de vocês, tá? Calma aí que eu vou começar a contar o tempo agora. Vocês viram que eu dei até um plus, eu dei duas folhas pequenas, aí era só três, três folhas. Vocês receberam quatro, mas pelo tamanho menor. O problema é construir a ponte, a regra, passar por baixo a partir de agora, meia hora. O problema é construir a ponte, a regra, passar por baixo a partir de agora. Tá bom, tá me escutando? Eu também não tô ouvindo aqui. É, não, aí a regra é passar por baixo. Sem pé, ser deitado, a regra é passar por baixo. Do jeito que vocês vão passar, é uma pessoa tem que passar. É, vocês. É o requisito do projeto, vocês passarem por baixo. E aí, vocês vão passar por baixo. Obrigado. 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 Saiu até uma ponte elevadíssima, que subia. Calma aí que a gente já vai testar essa ponte. Ainda tem tempo, gente. Ainda tem 10 minutos, 13 minutos. Coloca a minha ponte. A gente pega a minha ponte. A gente pega a minha ponte. Coloca a minha ponte. Abre ele e coloca a minha ponte. E a outra... A água não quer quebra. Pira ele e não perca a Fortaleza, E aí 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 Aqui o time já está de boa Aqui só observando os outros Como estão fazendo Aqui só observando os outros 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 Olha aí É É Gente, olha só Vocês tiveram um problema E o que eu quero ressaltar aqui É Você tiveram O quesito final? É Uma entrega final? Uma ponte Estou totalmente desesperado Boa noite Boa noite Boa noite, gente Boa noite, gente E aí 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 E aí